Na ilha da Boa Vista, a autarquia local entregou duas embarcações de pesca e cinco motores a pescadores locais no quadro do Programa de Incentivo às Pescas. Os homens do mar destacaram a importância do apoio. Duas embarcações de pesca e cinco motores entregue que para a idealidade é um passo significativo para fortalecer a economia pesqueira. Do grupo de pescadores locais beneficiados, encontramos dois jovens, Fabi e Maqui, que escolheram enfrentar o mar em busca de sustento. Para nós, isso é importante e praticamente de modo um sonho para nós, ainda não. Sempre não queria ter nosso bote, nosso motor não conseguiu e a câmara desde a gente dessa forma ali. E qual é agora? E para o freio. E ali em quanto tempo que você está nessa pesca? Nela, proprietária de uma embarcação de pesca, diz aguardar há muito o momento. Aquele motor lhe faz um grande favor, para morrer já não tinha quatro anos atrás. Não estou procurando ele, nunca consegui. Esse ano, o senhor presidente Cláudio, é cúmplice de palavra, é frango. Para me sentir com esperança, me está ajudando, para não ter seu bote, nunca tenha motor. Hoje, eu estou contente e feliz. E o que tem mudado a partir de agora, você provou? Está mudando a vida, está mudando a vida de outra pessoa, para morrer também um produto. Não dá bem de outra pessoa. Não dá bem para mim, ele só me, para não comer só me. Não dá bem de outra pessoa, para ganhar, pôr nesse fio também. O ato enquadra-se no programa de incentivo à pesca, que visa apoiar os pescadores com equipamentos, de forma a melhorar as condições de trabalho dos homens do mar. Não tem, nesse momento, de ser entregue as duas embarcações. Não tem mais embarcações para entrega. Próximo dia, não tem entrega mais um. E para falar que é dentro daquilo que é a nossa política de apoio ao setor. Isso significa o quê? Significa aquilo que a gente tinha falado. É, não sei quem é que precisa realmente. E que tem uma peça, é mesmo que a outra peça. Não tem várias pessoas que não entregam, nem sim. São aqueles que realmente têm um barco, mas que têm um motor. O setor das pescas na ilha de Boa Vista precisa de uma atenção especial, afirmou Cláudio Mendonça. Daí a política de apoio, mas apela à organização da classe para poder trabalhar e sair do amaturismo.